E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal X-Plane Brasil. Eu estava fazendo um voo agora há pouco aqui na Europa. Eu estou fazendo alguns voos pela Europa, vocês devem ter visto aí pelos meus vídeos. E surgiu uma dúvida no meio do caminho ali referente ao metar. Você sabe que o metar é mais... Você tem que saber decifrar o metar, né? Tem que pegar bem o esquema do metar para poder interpretar legal. E eu tive uma dúvida ali dentro do metar. Uma parte que eu nunca tinha visto antes. Aí eu tive que... No meio do voo eu tive que pegar, tive que abrir o navegador para ver certinho o que seria aquilo ali. Assim, não que causaria algum problema no meu voo, mas para tirar uma dúvida, sabe? Para ver o que era para poder continuar o meu voo com segurança. Então eu tive que abrir o navegador ali e ver certinho do que se tratava aquele código do metar. Aí eu consegui entender certinho e pude seguir o voo tranquilo. E muitas vezes a gente tem esse tipo de dúvida. A gente tem uma dúvida aqui, uma dúvida referente a simulador, ou uma dúvida referente a instrumentos, né? Com a aeronave. Ou uma dúvida como na minha, em relação ao metar. Ou quem voa online ou quem quer voar online tem dúvidas referentes a fraseologia, né? Ou às vezes nem sabe que tem esse tipo de coisa. A fraseologia na aviação, isso é muito importante. Então, o que eu peguei com isso? A gente tem que estar sempre aprendendo mais sobre a aviação virtual. Tanto a virtual quanto a real, né? Os pilotos reais, eles estão sempre reciclando, sempre tem sempre treinamento, né? Então, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu trouxe o curso de piloto virtual do Felipe Faria. O grande Felipe Faria lá do canal Aviação Virtual para Iniciantes. Vocês devem conhecer ele. Ele faz uns vídeos muito legais lá no canal dele. Ele é bem didático. Ele é bem claro naquilo que ele fala. E ele manja muito, né? Ele manja. Ele é controlador na Ival. Ele até mostra, tem vídeos lá dele controlando na Ival. Ele dá treinamento para controladores na Ival. Então, ele manja bastante disso aí. Ele manja da aviação também. Ele dá as regras da aviação, tudo. E ele desenvolveu esse curso aqui, que está aqui na tela. O curso de piloto virtual definitivo. Que é um curso completo para aviação virtual. Para quem está iniciando na vida de aviação virtual, né? Quem quer... Quem é intermediário também e quer aprender mais, com certeza vai ajudar muito, né? Ele dá todo o suporte, inclusive ele dá suporte para o FSX, né? O Flight Simulator, o Prepar 3D e X-Plane. E ele engloba muitas coisas dentro do curso dele. Primeira coisa, áudio e imagem, né? De qualidade. Ele sempre tem boa qualidade no conteúdo dele. Um conteúdo preparado com esmero. Ele sempre tem muita atenção, ele fala pausadamente. Isso é muito importante para o cara pegar a didática, né? A didática dele é muito boa. Treinamento prático tem no curso também, isso é muito bom. Né? Às vezes, só teoria ali é uma coisa. Mas quando tu pega e vai para a prática, né? Pega o teu avião e vai lá e pratica isso com a supervisão dele. Se tem alguém que entende melhor, tu acaba aprendendo bem mais rápido, né? Tu aprende melhor. Suporte via e-mail e WhatsApp, né? A galera usa muito o WhatsApp e é uma excelente ferramenta para se dar suporte, né? Rapidão ali tu consegue contactar o teu professor ali para poder te dar aquela clareada na mente quando tu precisa, né? E o acesso vitalício, né? E restrito ao curso que no meio do caminho tu pode ter assistido, terminado o curso e tu quer... Ah, surgiu uma dúvida, tu volta lá. Volta lá no vídeo e olha. Aí tu consegue... Opa, era isso aqui que passou batido na hora que eu estava assistindo. Consegue qualquer hora, qualquer momento, voltar lá e ver o curso novamente, né? Beleza? Olha só os módulos que ele tem aqui. Aqui ele tem só as miniaturas, né? Obviamente. Mas olha quanto conteúdo ele tem aqui referente ao curso dele. Simuladores de voo. Ele fala de todos os simuladores de voo. Computador ideal. Isso é muito importante, né? Às vezes a galera me pergunta aí. Pô, será que o meu micro vai rodar a X-Plane? Vai rodar a FlexMilator e tal, né? Então essa questão de computador é muito importante, né? A Deons também, né? Qual usar, como usar eles, né? Quais os melhores, como instala. Controles. Também é importante a Irak. A Irak também, né? O pessoal tem dúvida pra instalar os Iraks. Teoria de voo. Conhecimentos técnicos da aeronave, né? É bom tu conhecer a tua aeronave, né? Pra tu voar. Ninguém sai voando sem conhecer a aeronave. Metar, que era a minha dúvida, né? O Metar aqui. É muito importante tu saber interpretar o Metar certinho, né? Pra tu poder chegar no aeroporto ou sair dele sabendo aonde tu tá entrando, né? Se as condições de tempo estão boas. Apresentação do Cessna 172. Ninguém começa voando com o Boeing 737, né? Então começa com o Cessna e ele vai aprendendo todos os detalhes do Cessna. O Cessna é um avião muito bom pra voar, pra aprender. É show de bola. Operações de voo pro Cessna. Aeroportos. Regras gerais de voo. Isso é bem importante. Classificação dos espaços aéreos. Show de bola. Regras de voo visual. Circuito de tráfego. Navegação visual. Fundamentos de voo por instrumentos. Então aqui essa parte de visual, né? Voo visual, voo por instrumento. Cara, é uma coisa fenomenal. Isso tu não acha assim tudo assim de bandeja na internet, cara. É um conteúdo muito bom. Estrutura de espaço aéreo. Serviço de regulamento de tráfego. Controle de tráfego aéreo. Comunicação e fraseologia é muito importante também. Vem da aviação, principalmente quem voa online, né? Pela aviação ou vaticin. Às vezes a galera tá lá e... E se comunica todo errado, né? Tudo esquisito. Aí fica complicado. Então tem a fraseologia. Tem a forma correta de se comunicar com os controles, né? Também isso é muito importante. Como se conectar a aviação, né? Às vezes a pessoa nunca voa online. Ele deseja voar, mas tem um certo receio ou não sabe como fazer isso. Ele ensina isso aqui também. Preenchimento do plano de voo também. Top. E... Como se conectar a vaticin. E tem aqui o mini curso do BOI 737 PMDG. E o Zibo é PMDG pra FSx e o Prepar 3D. E o Zibo é o do X-Prain. Então engloba aí todos os principais simuladores, né? E as aulas muito boas que ele tem aí, beleza? Dá uma olhada no vídeo dele aqui, ó. No topo da imagem, né? Do site. Vou deixar o site aí na descrição. Vocês acessem aí, dão uma olhada. Assiste o vídeo dele mesmo falando sobre o curso. Muito bom, tá? É... Olha, vale a pena adquirir esse curso aqui. Pois ele vai me dar muito conhecimento pra você que gosta de aviação virtual. Que gosta de... É... De voar, né? É apaixonado por aviação. Como eu. Então esse curso com certeza vai valer muito a pena. Beleza? Aí a galera vai me perguntar. Ô, Dairi, e o preço do curso? O preço é esse aqui, ó. Comprar agora. É só clicar aqui que vai ter o preço do curso. Valor de R$368,54. Ah, é um preço alto? Cara, eu não acho um preço alto. Diante do que tu vai aprender aqui. E tu tens a opção de pagar até em 12 vezes aqui. 12 vezes de R$34,90. Vai ficar super tranquilo pra qualquer um aí que queira aprender um pouco mais de aviação. Beleza? Dá uma olhada ali. O site tem na descrição. Acessa ali. E com certeza você vai curtir esse curso dele. Beleza? Deixa o like aí no vídeo. Não se esqueça. Se inscreve no canal que não se inscreveu ainda. E a gente volta numa próxima. Beleza? Valeu. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.